Alô, Pacajus! Alô, Pacajus! Alô, Pacajus! Alô, Pacajus! Alô, Pacajus! Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua e quer ouvir Botou a chegadinha? Vai, 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 vai Sacode, sacode, sacode E abra tudo Só Deus segura, só Deus Venha comigo, venha, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Venha comigo, dança toda hora Essa é a dança, dança que se joga Mas tenha cuidado, pegue e me segura Coloca a cobra com uma vara curta Mas tenha cuidado, pegue e me segura Coloca a cobra com uma vara curta Ela é sensual, ela é poderosa Vem na natureza, a dança da cobra Ela é sensual Na natureza, a dança da cobra Cuidado com ela, cuidado com ela É perigosa a picada dela Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, dá uma mexidinha Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, vai, dá uma mexidinha Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua Coloca a língua, ensina a língua Coloca a língua, ensina a língua Eita, tem! Sacode, sacode, sacode! Quem quer beijar na boca aí na prisão Mas o sucesso acorde, tá estourada